Música Estamos aqui na feira Praça 15 Mais uma vez Vamos ver o que a gente acha aí Já tô vendo disco de vinil Só Antiguidade e Caridade Vamos chegando Aqui é super organizado Pra achar é fácil, tudo com o nome dos artistas Olha o clássico aqui Total Total anos de 90 Tudo com o nome dos artistas Galera, nunca tinha visto assim Que beleza, hein Fácil de achar Isso Pois é, olha Foque metal Daqui a pouco eu vou olhar ali Já vi umas coisas boas ali O rapaz é capaz de olhar Aí, ó Coisa bonita aqui, ó Só coisa bonita Mais disco pra cá Isso aqui não me interessa não Vou voltar lá no metal, galera Metal que é a parada Daqui a pouco eu vou O menino tá ali Deixa eu ver aqui Se tem coisa nessa outra barraca aqui Que me interessa Não, eu quero ver o metal Que liberou, liberou Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Black Sabbath Paranoide Não é muito barato Não é muito barato, mas pelo menos assim Porque tem organização Então conta também A Metallica, a Mega Deck Motorhead O que usaram o Maiden aí, pessoal Left Leopard Ó Aqui O Burn for the Dying Já tem, já tem todos Aqui, ó Olha só que interessante Ó a minha camisa Minha camisa do AC Spy Peace of Mind Maiden in Japan Killers Iron Maiden Primeiro The Number of the Beast Life of the Death E até Samson tem aqui Que era a banda do Bruce Dickson Botaram Featuring Featuring Bruce Dickson Caramba, interessante Não esperava também achar Samson Torture Squad Nacional, galera Tô sentindo que eu vou ver Um Cannibal Corpse aqui Que o negócio aqui tá ficando Underground aqui Sendo que Cannibal Corpse não é Underground Mas Vocês entenderam Talvez o que eu quis dizer Ficando obscuro Vamo lá Vamo continuando Vamo continuando Vou achar um Cannibal Corpse aqui Opa Aqui, ó Tomb of the Multilator 300 É, galera Tô só olhando mesmo Porque disco já tem todos que eu queria ter Vai ser difícil eu comprar mais disco Disco de vindo de graça Aí, ó A Verena conseguiu achar uns legaizinhos aí, ó Mais barraca de disco Que já olhei Não tem muito Que eu gosto Também já olhei, ó 3x20 Mas aqueles discos que Ninguém quer muito saber E aqui, ó Olha só Disco lacrado Mutante Coisa nacional Interessante É o Júpiter Maçã O cara que Tem umas entrevistas lendárias Ele com o Skylab Pô Aquela é lendária Opa Planet Camp Eu gosto de Planet Camp Você vai ver? Gosto Ó o Mamones aqui Agora em CD, galera 20 conto Só que eu já tenho Já tenho Só que É um que eu até Compraria repetido De repente Porque aqui A gente pode falar Faz tanto Se o cara fizer 15 conto Eu acho que eu levo repetido Charlie Brown Esse aqui Eu não tenho Ele é original Esse também Porque não tem muita música Nenhum do que eu gosto Eu gosto de Charlie Brown também Esse álbum Eu não gosto muito não O que eu gosto mesmo Já tem Deixa eu só ver o preço O baratinho 20 também Tudo é 20 aqui, né Hoje Tudo que a gente pergunta Quanto que É A maioria Assim Sem ser disco de vinil Muitas coisas Que eu tenho Ontem hoje aqui Falando 20 As casas aqui Gostam do Do número 20 Então é assim Que se passa Ó o cara Experiente Ó Passa rapidinho Agora eu tô achando Coisa boa aqui Galera Olha aqui Ó Blind Guardian Muita gente fala Guardian Mas é Guardian Aí ó Esse aqui é bom Follow the Blind Acho que é o primeiro deles Hein Halloween Avanteja Cara Já tem Já tem 60 conto cada um Mas é coisa boa Galera Ó Esse do Seu Sofadal Toxic City Bom Bom Já tem também Esse Live View Já tem em vinil Tenta quanto CD Esse aqui que eu não tenho Não tenho mostrado Eu tô olhando aqui Não tô olhando pra câmera Ó Eu tô pulando alguns aqui Aqui ó Aqui Esse eu já mostrei hoje em vinil Agora o CD Ó Que a coisa boa É no Made Vou tirar um pouquinho Aqui ó Olha só Isso é muito bom 80 conto Já tem Esse aqui que eu não tenho Porque eu não faço questão de ter Galera Nem esse aqui Mas O CD Studio Ó Olha só Master of Focus Que o Lemão Esse do Rush Ó Vamos acelerar aqui ó Deixa eu ver se eu tô filmando aqui direito Ó Se o VT é bom Pega deve Posta aí que o Surplus Eu gosto galera Eu já tenho Já tenho Ó É isso Muito disco bom aqui Tem mais aqui Não sei se vai ter Aqui não tem mais metal não Então galera Tchau Tchau